nossa mãe, ai mãe, mãe, meu Deus do céu viado salve rapaziada, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no meu canal bom galerinha, estamos aqui na trilha da macumba como vocês podem ver Acho que estão meio que conhecendo E estamos com o Christopher de volta no canal Que estava sumido Estava meio doente Estava mal rapaziada Não estava conseguindo gravar com o Felipe Pois é galera E nós estamos aqui Ele não veio no último vídeo Como vocês estão sabendo Eu vim de dia aqui Porque aconteceu uma parada louca aí nessas trilhas Vocês estão ligados Aconteceu uma parada louca aqui mano Uma parada louca Louca, louca, louca Os caras estão querendo acho que pegar nós aqui Então galera Eu vou meio que encurtar o vídeo Não vou fazer a caminhada Se vocês quiserem conhecer bem aqui Geralmente é difícil de eu fazer vídeo de dia Aqui no meio desse mato Mas a trilha é aqui Seguindo aí Aconteceu uma parada louca aí Como vocês sabem parece luzes aqui Correndo Aquele dia de noite a gente veio Preste atenção não apareceu E a gente está vindo de dia Porque eu nunca vi esse horário rapaziada Galera Eu saí lá de casa E era umas 5h40 Agora deve ser quase 6h A gente Eu andei sabendo galera Que o doutor ali Falou pra nós Conhecido ali o doutor Jorge Ele Ele falou pra mim Que viu já Macumbeiras aqui e tal Que nem eu estou falando macumbeiro Ele viu casal saindo aqui e tal Mas nem diz ele Não dá pra cruzar Dizer que estão fazendo algum trabalho Então a gente está vindo de dia Estamos vindo agora Pra ver se capta alguém ali E ver se está do mesmo jeito Que a gente viu aquele dia Choveu bastante Eu até achei que ia estar Banhado aqui na trilha Choveu muito esses dias É... Daí não deu pra gravar Gravar na chuva aqui é complicado E eu vou se jogar pra dentro aqui Lá em cima da trilha Perto da macumba Eu vou filmar pra vocês Pra nós ver como é que está lá Fechou? Mas não vai lá Pra tipo Eu vou gravar Só a gente Fazer meu compradão Entendeu? Galera Estamos aí de volta Pegou nosso proviano O Christopher não está gravando muito Está com o celular ruim O PC dele queimado E é assim galera Sempre enfia a cara nesse galho Olha galera Aqui Nossa Eu cantei de aranha Rapaziada Aqui é trilha rapaziada Vou tentar focar bem pra vocês É difícil fazer vídeo de dia É difícil eu vim de dia aqui galera É estranho É eu tenho medo de vim de dia aqui cara De dia Claro que de noite é mais cabuloso Vim sozinho eu não venho Mas de dia dá um breu também Que Olha lá ó Galera Vocês conseguem ver galera? Nossa Cheio de cruz galera O Christopher não está ligado Eu fui contar agora Em cheiro de cruz aí Isso aí é azar? Espero que não esteja Tinha umas marcas vermelhas Não sei se era sangue Galera Eu acho que fizeram isso pra Tipo assim Intimidar nós Ó tem uma cruz caída lá Credo Ó lá tem mais uma lá na frente Tô tirando uma thumb aqui galera Por isso que eu paro com a câmera Ó outra ali rapaziada Ó esse galho aí cara Credo mano Ó cruz aí rapaziada Nem vou ficar muito perto dessas cruz Ó outra lá Ó tem uma caída ali Capaz Nossa cara Tá diferente aqui mano Tá bem diferente Barulho dos sapos aí Galera galera Tem outra cruz ali mano Tá cabuloso aí velho Nossa tá cheio de bagulho de sorvete Bebita ali Olha ali ó Ó ouviu? Nossa será? Tá ouvindo mano? Meu Deus do céu Nossa vai cair aqui viado Oi Nossa viado Oi Nossa mano Vamos vazar daqui viado Nossa mano Não tem ninguém ali galera Vou vazar Rapaziada do céu Não tem ninguém ali galera Mano do céu Mano do céu Mas vamos voltar lá viado Vamos voltar lá Temos que filmar mano Fazer que nem os outros canais Os caras acontecem as coisas Os caras correm Mano do céu É inacreditável isso Inacreditável É o que você tem no meio da mata Hã? Você tem no meio da mata? Mano Ó Tá chorando ainda Ó galera Rapaziada Vocês tem noção De se está captando mano Não e tá longe Tá bem longe da macumba Não é na macumba Não é Escutou um barulho Mano Que p*** é essa Nossa Ó Ui cara Tá me dando medo Também tô escutando Um barulho na macumba Galera Parece que tá na beira do rio Felipe Vai pra lá Oi Moça Parou Oi moça Moça Galera O que que é isso Ó uns nomes ali Ó uns nomes ali Nossa Que que é isso aqui mano Que bagulhinho Que bagulhinho Que bagulhinho Que bagulhinho E aqueles nomes ali Uns nomes ali Uns nomes aqui Esse arranhado É de bicho Será que é pra uma cateita Olha aqueles nomes ali Nossa Que medo de ir ali mano Olha aquela árvore tortida ali ó Não tinha aquela árvore lá Nossa Verdade Galera do céu Vamos lá Da árvore tortida Que medo mano Ó uma macumba aí Não vou chegar muito perto Você é louco Eu tenho uma forma Eu não me acredito É É Nossa Nós somos loucos Não tem nada aí mano Foi diferente né Foi Foi o choro de mulher Espere aí Escutei um barulho Bem na frente Nossa Viada Ó Eu escutei um barulho ali Galera do céu Pense no um breu Que tá ficando aqui Tá ficando noite Nossa viado Oi Nossa viado Vamos vazar daqui viado Ah mano Galera O bagulho chorou Nos nossos pés ali homem Ô vamos vir cuspear mano Tem que vir cuspear Galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se inscreva no canal Deixa o like Mano tem que vir de noite aqui galera A mulher tá chorando aqui Mil anos depois Galera tem um bicho ali galera Bem no meio da árvore Galera Galera vocês tão vendo É uma raposa mano É uma raposa Ó galera Tá dormindo Raposa Raposa viado E é filhotinho homem Deve ter outra Ó galera Correu Olha ela ali ó Nossa verdade Mil do buraco É oco por dentro Sai lá em cima galera Nós tava vazando agora homem Do nada Escutei um barulho Olha filhotinho Deve ter outras Pequenininha Tá cabuloso aqui mano Vazou? Vamos vazar Deixar o bichinho aí Natureza Galera Galera nós tamo indo Eu voltei galera Eu escutei um barulho Daí que eu fui ali Vi a raposa ali rapaziada Tá escutando uns estralas Christopher? Tem Estranho né Cabuloso Nossa viado Eu vi um vuto ali Viado Olha lá o bagulho se mexendo Mano eu vi um vuto ali De fé que eu vi um bagulho preto ali Nossa cara bagulho de dia aqui Não pode Galera do céu Tá ficando assustador Aqui mano Ó Fiz bem assim Eu tô escutando Nossa que medo É galera Opa Escutou? Tenho Você ouviu? Aham Ah de fé que alguém Tô trolando nós Eu hein Nossa e eu homem De dia as coisas Nossa Mãe Ai mãe Mãe Meu Nossa Mãe Mãe Jesus amado Misericórdia mano Meu Deus do céu Caralho 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 Mano eu não venho mais aqui mano Vou vim cuspear viado Cara Mãe No Tuve Mano Não Mãe 00 Mãe Suisco